Valeu a pena cada oração que fiz Nesse amor divino sou eterno a frente Agora eu finalizo a minha oração Mais uma vez obrigado por cuidar do meu coração Hoje é real aquele sonho meu Hoje eu sou feliz e te agradeço, Deus Vou ter encontrado alguém que me passei E pelo teu cuidado que nos mantém Valeu a pena cada oração que fiz Nesse amor divino sou eterno a frente Agora eu finalizo a minha oração Mais uma vez obrigado por cuidar do meu coração Amém O casamento é um...